O que é importante demais o estado da Bahia no todo, como é o maior mercado em número de cidades e de eventos na época junina, que o governo dê esse suporte, esse evento, essa força do governo em prol de tudo isso que gera a economia, que movimenta a economia, que gera trabalho para os nossos forrozeiros maravilhosos, e dando espaço, enfatizando, priorizando, claro, quem faz o forró de qualidade de verdade. Estou muito feliz, eu, Tagino Gondim, em nome de todos os sanfoneiros do Brasil, agradecemos aí o governo da Bahia. São João da Bahia, o melhor do Brasil!